Normalmente, o diagnóstico da protrusão discal deve ser feito por um médico especialista em coluna. Neste caso, o ortopedista através de um exame clínico, anonese, sempre levando em conta a descrição dos sintomas pelo paciente junto aos resultados de exames de imagem e neurológicos. Assista o vídeo até o final para um melhor entendimento. Os exames mais comuns são as radiografias e ressonâncias magnéticas, como tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética. Todos eles, além de diagnosticar a doença, ajudam a determinar o tipo de abaulamento, definir a proporção da área lesionada e a sua localização. Região da coluna, assim como delimitar a posição da lesão para impedir que se espalhe. Portanto, diante dos sintomas de dor, o médico recorre ao seguinte processo de diagnóstico antes de receitar um possível tratamento. Exame físico. Avalia a força, a sensibilidade e os reflexos do paciente a fim de determinar a extensão da lesão. Ressonância magnética. Ajuda a visualizar imagens detalhadas de partes moles e ósseas da coluna vertebral. Radiografia dinâmica. Ajuda a descartar danos por instabilidade do segmento vertebral e fornece informações sobre como a coluna se comporta em movimento. A protusão discal não tem cura. No entanto, os tratamentos propostos têm por objetivo melhorar a estabilidade da coluna vertebral, aliviar os sintomas, consequentemente a evolução da doença. Vale ressaltar que, quando o tratamento é iniciado logo que a doença é diagnosticada, o paciente tem mais chances de uma qualidade de vida melhor. Pois, caso a protusão discal não seja logo tratada, o problema pode piorar e progredir para uma hérnia de disco. Assim, seguindo um tratamento adequado, o paciente pode conviver perfeitamente bem com o problema, sem as dores e outros incômodos característicos. Por isso, um programa de pós-tratamento, especialmente com técnicas de RPG ou pilates, também pode trazer muitos benefícios e evitar futuras crises de dores. Existem vários métodos de tratamentos que podem amenizar os incômodos causados pela protusão discal. A princípio, o médico ortopedista pode indicar um tratamento conservador, não cirúrgico, pois uma grande maioria de pacientes costuma encontrar alívio para os sintomas através desse regime. Nessa fase, faz-se uso de medicamentos que aliviam os sintomas e, em seguida, o paciente é encaminhado para um tratamento fisioterapêutico para o equilíbrio muscular e correção da postura. Caso os sintomas da protusão discal persistirem e o paciente não responder ao tratamento conservador, o médico poderá submeter o paciente a uma abordagem cirúrgica pelo método convencional, muito raro, ou por métodos menos invasivos. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!